Vem você dançando e olhando pra mim Bagunçou minha mente com o seu quadradinho Adoro quando olha e rebola assim Com cara de safado especialmente pra mim Vem você dançando e olhando pra mim Bagunçou minha mente com o seu quadradinho Adoro quando olha e rebola assim Com cara de safado especialmente pra mim Vi você chegando, vi você virando Um shot de tequila e vim pra pista rebolando Tu temer talento, homem, quando assim, assim Rebola de costas e olhando pra mim E o seu popô mexe de um jeito todo especial Dançando, quebrando o pescoço e o popô normal Parece que tem vida própria, nunca vi igual Esse popô que desce e sobe, é sensacional Vem você dançando e olhando pra mim Bagunçou minha mente com o seu quadradinho Adoro quando olha e rebola assim Com cara de safado especialmente pra mim Com cara de safado especialmente pra mim Vi você dançando e olhando pra mim Bagunçou minha mente com o seu quadradinho Adoro quando olha e rebola assim Com cara de safado especialmente pra mim Vi você chegando, vi você virando Um shot de tequila e vim pra pista rebolando Tu temer talento, homem, quando assim, assim Rebola de costas e olhando pra mim E o seu popô mexe de um jeito todo especial Dançando, quebrando o pescoço e o popô normal Parece que tem vida própria, nunca vi igual Esse popô que desce e sobe, é sensacional Vem você dançando e olhando pra mim Bagunçou minha mente com o seu quadradinho Adoro quando olha e rebola assim Com cara de safado especialmente pra mim Vem você dançando e olhando pra mim Bagunçou minha mente com o seu quadradinho Adoro quando olha e rebola assim Com cara de safado especialmente pra mim Vem você dançando e olhando pra mim Então você... Eu te amo Com cara de safado Vem você dançando Tchau.